Música O programa Saber Direito desta semana é com o professor Arthur Ricardo Ratz. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou o professor Arthur Ricardo Ratz. Hoje estamos aqui no programa Saber Direito para tratarmos de um tema bem interessante. O programa de hoje é Prática Tributária e Precatórios. Vejam, esse tema é de extrema relevância. O Supremo Tribunal Federal está com ele quentinho na pauta. Não sai da pauta do Supremo enquanto não se decidir o que significa, de que forma pode-se pagar essas chamadas dívidas do Estado ou precatório. A Emenda Constitucional nº 62 é a emenda que trata da mais nova mudança do tema precatórios. Agora, o que significa precatórios? O que significa essa palavra? Qual a origem dela? De que forma que a gente vai desvendar? Enfim, é um tema que nós vamos destrinchar aqui e passo a passo vamos tirar todas essas complicações que aparentemente existem nesse tema precatório. Vejam, a palavra precatório é do latim, da palavra precari, que significa rogar, pedir, solicitar algo. Agora, essa solicitação do algo, ela tem uma total sintonia com a decisão transitada em julgado contra a fazenda pública. Por isso, o precatório é uma solicitação de uma dívida do Estado. Vejam, quando eu trato aqui Estado, estou tratando Estado como gênero. Todas as decisões contrárias à fazenda federal, municipal, estadual, distrital, contra autarquias, que são braços ligados ao Estado, todas essas decisões são pagas através de precatórios. Então, esse rogar, pedir, solicitar, nada mais é do que um crédito advindo de uma decisão transitada em julgado em que não existe mais qualquer tipo de discussão. Transitou em julgado, o Estado automaticamente tem que pagar. Mas este automático não é bem automático assim. Temos um princípio que existe a possibilidade de haver alguma confusão sobre esse pagamento e o princípio da indisponibilidade dos bens no Estado. Quando temos uma ação ajuizada, frente a qualquer particular, uma pessoa deve ter outra. A partir do momento que existe aquela cobrança, que julga procedente àquela ação e transitou em julgado, ou seja, não existe mais discussão, automaticamente aquela pessoa pode executar essa sentença. Como ela executa? Com uma penhora online, por exemplo, na conta. Existe lá um pedido de penhora online para que a outra pessoa pague a conta. Isso é possível com o Estado? Não existe essa possibilidade com o Estado. Existe aqui a prevalência dos bens públicos sobre os bens particulares. Vamos desenvolver um pouco mais isso. Vejam, essa primazia do interesse público sobre o interesse particular, ela é inerente à atuação do Estado. Sempre que o Estado atuar, ele vai atuar de que maneira? Onde o interesse da coletividade, da maioria, ela se sobrepõe à minoria. Em favor sempre de quem? De todos os cidadãos. Vejam, interesse público contra o interesse particular é o que predomina no pagamento das dívidas do Estado. Então, essa dívida não pode ser paga de imediato, como existe entre os particulares. Existe a necessidade do Estado programar o pagamento dessa dívida. Existe a necessidade do Estado colocar isso no orçamento para, posteriormente, ser paga essa dívida. Então, vejam, existe a necessidade de atuar com o princípio da indisponibilidade dos bens públicos e não é só. Olha que tema extremamente interessante. Fora esses princípios da indisponibilidade dos bens públicos, temos também dois princípios de extrema relevância para tratar sobre o tema precatório. Tema precatório, reiteramos, nada mais é de uma linguagem simples. A dívida do Estado precatório é igual a pedir, pedir para que o juiz possa oficiar o presidente do tribunal, para que o presidente do tribunal invoque esse pagamento junto à fazenda pública. Nada mais é para tirarmos aquela mística de o que significa precatório, o que tão difícil é isso, é a dívida do Estado. Lembrando que dívida do Estado, enquanto gênero, pode ser a dívida da União, a dívida dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das autarquias ligadas a esses entes públicos. Outros princípios que nós estávamos a discutir aqui são os princípios da legalidade e o princípio da moralidade administrativa. Esses princípios são inerentes à atuação do Estado. E nós vamos desenvolver também esses dois princípios. Vejam, o princípio da legalidade, ele quer dizer ao Estado nada mais do que Estado, você só pode atuar nos limites da lei. Vejam, tudo que está previsto na legislação é o que o Estado deve e pode fazer. Diferentemente do particular. O particular, se não tiver uma lei que trata sobre algo que é sobre um comportamento desse cidadão ou algo parecido, para ele é permitido fazer. O Estado, ele tem que seguir esse princípio da legalidade. Ou seja, só é permitido o Estado fazer algo, por exemplo, pagar suas contas, no estrito texto legal. O princípio da legalidade, ele deve sempre ser muito relevante aqui. Vejam, fora o princípio da legalidade, existe outro princípio que ele é tratado quando o tema aqui é precatórios. Outro princípio é o da moralidade administrativa. O princípio da moralidade administrativa significa algo mais ou menos assim. Estado, você tem que pagar as suas contas e dar o exemplo. O Estado não gostaria que todos pagassem imposto? O Estado não gostaria que todos arcassem com dívidas? Pois é, eu remeto sempre este exemplo ao pai e o filho. O pai, para que tenha um filho bem educado, ele o que costuma fazer? Ele costuma dar bons exemplos para que o filho possa crescer de acordo com aqueles ensinamentos. O princípio da moralidade administrativa exige exatamente isso. Vejam só, o princípio da moralidade administrativa, ele faz com que o Estado atue no exercício das suas atividades de boa fé. O servidor, ele deve, no momento que ele estiver cuidando de algo, por exemplo, o pagamento e a ordem de pagamento do Estado, ele tem que seguir na maior boa fé possível. Ele estaria, dessa forma, agindo com o princípio da moralidade administrativa. Mas não é só. Vejam, todo o pressuposto de validade do ato administrativo, ele é baseado em princípio da legalidade e princípio da moralidade administrativa, entre outros. Por isso, parte-se da premissa de que o Estado e os servidores que estão representando estarão agindo dessa forma, ou seja, sempre de boa fé. Bom, parte-se da premissa de que o Estado tem que seguir o princípio da boa fé. Portanto, todo o pagamento das dívidas do Estado deve ser feito em uma ordem cronológica. Quem chegou primeiro, recebe primeiro. Quem chegou em segundo, será o segundo a receber. E quando falamos da boa fé, principalmente do servidor, que está lá controlando os pagamentos do Estado, existe sempre a análise desse princípio da moralidade administrativa, onde a dívida será paga em sua ordem cronológica. Vejam, o precatório, como nós dissemos, ele segue o princípio da indisponibilidade dos bens públicos. Não pode pagar a dívida do Estado a toque de caixa. Mas existe a necessidade do ente público, ele seguir uma determinação judicial. Então, dada a determinação judicial sobre o pagamento da dívida do Estado, automaticamente ele tem que organizar, estruturar mecanismos para pagar essa dívida. Vamos cuidar também da sistemática processual do pagamento dos precatórios. Antes de entrarmos na história para verificarmos qual é a melhor solução para pagamento dos precatórios, existe a necessidade de analisar o que o texto do Código de Processo Civil trata, em especial, no seu artigo 730. Vamos verificar. A sistemática processual do Código de Processo Civil traz o seguinte, execução contra a fazenda pública. Na execução, no artigo 730, por quantia certa contra a fazenda pública, vai citar a fazenda devedora para opor os embargos em 10 dias, a defesa. Se esta não os opuser no prazo legal, observar-seão as seguintes regras. Olha, existe, então, um prazo de 10 dias para que a fazenda, não concordando com aquela quantia que deveria pagar ou que, de fato, é devida, ela oponha embargos. O que significa isso? Embargos nada mais é do que a defesa da fazenda. A fazenda, todos nós, quando somos citados, ou seja, tomamos ciência de algo que está no judiciário, é a citação, recebemos lá uma carta, uma inicial, uma execução em que está sendo cobrado algo. Nesse sentido dos precatórios, a fazenda vai ser citada e, na prática processual, do Código de Processo Civil, ela vai ter que opor esses embargos em 10 dias. E caso ela não oponha esses embargos? Vejam, o juiz, ele vai requisitar o pagamento por intermédio de quem? Do presidente do tribunal. Vamos imaginar que estamos no estado de São Paulo. O juiz da vara da fazenda pública, da primeira vara ou segunda vara da fazenda pública, ele tem a execução correndo contra o estado. Automaticamente, ele oferece ao presidente ou envia um ofício ao presidente do tribunal, lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o juiz, ou, perdão, para que o tribunal respectivo efetue esse pagamento. Como não é o tribunal que vai pagar o presidente do tribunal de São Paulo, ele vai enviar uma requisição para que a fazenda pública do estado de São Paulo efetue o pagamento. E se enviado esse ofício, a fazenda pública do estado de São Paulo não efetue o pagamento? Vamos a mais uma questão. O inciso 2 do artigo 730 do Código de Processo Civil, far-se-á o pagamento da ordem de apresentação dos precatórios, a conta e o respectivo crédito. E o artigo 731? Se o credor for preterido no seu direito de preferência, o presidente do tribunal, que expediu a ordem, poderá, depois de ouvido o chefe do Ministério Público, ordenar o sequestro da quantia para satisfazer o débito. Olha que interessante esta questão do artigo 731 do Código de Processo Civil. Dada a ordem e a ordem não foi cumprida, existe a possibilidade do presidente do tribunal de justiça ordenar os sequestros às verbas. Existe uma dívida do estado. Estado não pagou a dívida. Ou, opôs os embargos, já foi julgado e, de fato, uma pessoa é devedora ou é credora do estado. Quando ela é credora do estado e o estado não paga a conta, existe a possibilidade, nessa oportunidade, ou se ela é a primeira da lista, lembrem-se da ordem cronológica, existem pessoas na frente, uma das outras, para receberem essa dívida do estado. E se ao invés da primeira pessoa receber, a terceira pular na frente dela? Essa primeira, que foi preterida, ou seja, a terceira pessoa recebeu no lugar dela, ela pode invocar essa questão para o tribunal e o tribunal, de uma forma diligente, claro, analisando que houve realmente essa preterição, ou seja, houve a antecipação de um pagamento de uma pessoa frente à outra, para que haja, sem dúvida alguma, o sequestro dessas verbas. Ok. Vamos analisar, agora, uma questão histórica dos precatóricos. A Constituição de 1824, no Brasil Colônia ainda, ela trazia para o jurisdicionado a seguinte questão, vejam, a alienação de bens da fazenda pública não é possível, ou mais, a penhora de bens públicos não é possível. E aí, existia essa questão, como lidar com essa determinação judicial, em que o estado precisa pagar a dívida, existe uma ordem judicial, mas o estado não cumpre. Vamos trazer essa história dos precatórios com uma comparação à primeira pergunta que nós temos aqui? Vamos lá, primeira pergunta. Qual a diferença entre os precatórios e a carta precatória? É muito comum essa discussão. Vejam, precatórios não é a mesma coisa que a carta precatória, mas eles têm lá uma sintonia, existe uma similaridade entre os dois. Precatório é a dívida do Estado. A carta precatória é a ordem judicial que um juiz deu para um outro juiz, por exemplo, o juiz de São Paulo deu para o juiz aqui de Brasília, cumprir uma determinada decisão judicial. Portanto, um é a dívida do Estado, é o crédito contrário à fazenda pública e que já transitou em julgado. Portanto, entra naquela ordem cronológica de pagamento e, caso haja a preterição, por consequência, pode, inclusive, o presidente do tribunal, em que existe aquela dívida, a determinar o sequestro do crédito. A carta precatória, contrário a este crédito, a essa dívida do Estado, ela apenas é um mandamento de um juiz para um outro sobre o cumprimento de uma determinada decisão. Algumas vezes, a própria parte pode ir lá, pegar essa carta precatória e levar para um juiz ou outro cumprir, mas um é dívida do Estado, o outro é uma ordem judicial em que os dois não são a mesma coisa. Agora, antigamente, se analisarmos aí a questão histórica do precatório, em 1824, ainda Brasil, colônia, quando não existia ainda a possibilidade de penhora dos bens do Estado, essa análise do princípio da indisponibilidade e empenhorabilidade dos bens públicos, o juiz, ele dava, como surgiu essa carta precatória, o juiz dava uma ordem judicial. O oficial de justiça ia lá, no prédio público, cumprir e veja o presidente da Câmara, respectiva a isso no século XIX, dizia, não, aqui os bens públicos não podem ser penhorados. Existia uma ordem judicial, existia a necessidade do Estado pagar o crédito, por isso existia essa confusão também sobre o tema. E aí, claro, com o passar do tempo, nós tivemos uma especificação de cada instituto e, por consequência, houve a possibilidade de saber o que é um e o que é outro. Ainda sobre a história dos precatórios, nós vamos analisar algumas questões que têm uma relevância, principalmente nos dias de hoje. Por exemplo, se existia a possibilidade de o presidente do tribunal ou um chefe de Estado responder por um crime, por não cumprir uma ordem judicial. Vamos verificar ainda se houve a possibilidade de alguém intervir no Estado para falar, pague a conta, vocês não estão cumprindo com uma ordem judicial. Existe ainda a análise de algumas outras questões sobre, por exemplo, esse pagamento em ordem cronológica. Vamos analisar alguns pontos de grande relevância nessa história dos precatórios. Vejam, na Constituição de 1891, não mais Brasil colônia, estamos falando já de Brasil república. Existe uma previsão. Essa previsão é uma previsão sobre a intervenção federal. Qual é a finalidade da intervenção federal? Entre outras, assegurar que a dívida do Estado seja paga, porque a dívida do Estado pode durar anos. Imagina um credor de um precatório de 1970 até os dias de hoje não ter um resultado desse pagamento da sua dívida. E aí surge um instituto bem interessante com o advento da República, que é a intervenção federal. Não cumpriu ordem judicial ou, de alguma forma, existe a possibilidade de uma execução de lei ou sentença federal, o juiz pode determinar a intervenção federal. Olha a tratativa na Constituição Federal atual, no artigo 34, que nós vamos agora ler. A União, em regra, vejam, não intervirá nos Estados, nem no Distrito Federal, exceto para, nesse tema nosso, precatórios, vamos analisar dois aspectos. Um, a reorganização das finanças do Estado e dois, a execução de lei federal. Então, vejam, se existe a suspensão do pagamento dessas dívidas do Estado por mais de dois anos, Estado deve, não pagou, existe uma suspensão, veio uma lei emergencial, não cumpriram a decisão judicial por este prazo de dois anos, automaticamente pode ser decretada a intervenção federal. E como funciona esse instituto? Vejam, é nomeado um interventor que ele vai fazer, às vezes, do chefe do Executivo. Por exemplo, o governador do Estado de São Paulo, na sua gestão, não teve o pagamento da dívida por mais de dois anos. Ou pior, e aí entramos em uma questão sobre a independência dos poderes da República. Imaginemos que uma decisão judicial foi dada e o governador do Estado de São Paulo não cumpriu, neste nosso exemplo, com uma decisão. Ou não cumpriu o que uma lei determina. Portanto, ela vai ser decretada num momento em que não cumprirem com a ordem judicial ou houver essa suspensão por um prazo extremamente elástico no pagamento da dívida do Estado. Não cumpriu a ordem judicial, existe a possibilidade de intervir no Estado. De que forma? Colocando o interventor fazendo, às vezes, por exemplo, de um governador, e até que as contas sejam realinhadas, aquele interventor fará jus ao seu cargo, colocará supostamente o Estado em harmonia com as contas públicas e será cumprida a decisão judicial. Temos mais alguns pontos a serem tratados posteriores à história dos precatórios no período do República. Em 1934, existe uma grande preocupação pelo Estado em dar uma efetividade ao texto constitucional. Em 1934, é constitucionalizado o tema. A Constituição de 1934, ela traz a questão do pagamento dos precatórios. E vejam, por que isso? Para dar uma efetividade à norma constitucional. O texto dos precatórios, lá atrás, não era tratado com tanta responsabilidade, assim, entenderam os chefes, tanto dos Estados quanto o poder legislativo em geral. Muito mais que se dizer, então, dos juízes que decretavam as ordens de pagamento e não eram cumpridas. O jurisdicionado, extremamente preocupado, porque não recebia a sua dívida. Constitucionalizaram o tema. Em 1934, portanto, para dar uma efetividade a esta norma, a esta questão dos precatórios, trouxe a Constituição de 1934, no artigo 182, a seguinte questão. Então, qualquer intervenção ou qualquer falta de pagamento dos precatórios, de uma forma em que seja culposa ou dolosa, e aí existe uma discussão nos tribunais, em especial sobre um crime doloso, ou seja, eu tenho a intenção de não pagar as dívidas do Estado. Poderia essa pessoa, por exemplo, um chefe de Estado, ou um governador do Estado, ser responsabilidade, responder por crime de responsabilidade. Existe também a consignação, neste texto constitucional, do pagamento dos precatórios. Essa consignação determinava o texto constitucional de que, vejam, existe a necessidade daquela ordem cronológica dos precatórios. Até a metade deste ano corrente, que é devido à dívida, coloca no orçamento para pagar até o exercício seguinte. Essa é uma questão interessante dos precatórios. E aí tiveram outras Constituições que também trataram do tema, porque em 1934 não houve uma solução, em 1937 e 1946. Olha o que aconteceu nesses dois períodos em que houve uma mudança nas Constituições federais. Em 1937 e 1946 ainda mantiveram essa questão da intervenção federal. também houve a mantença do crime de responsabilidade. Agora, passados mais de três anos, da Constituição de 1934 até a 1937, nada foi obedecido. Em 1937 e 1946, tentaram, de uma certa forma, incluir as outras fazendas, fazenda pública estadual, federal, nesta responsabilidade também. Com a finalidade do quê? De que o tema constitucional, ele fosse respeitado. Se nós analisarmos, em geral, nos países, tanto aqui da América Latina, quanto países europeus, até no continente asiático, o que é o mais importante? O mais importante é o respeito pela Constituição Federal. Se existe uma determinação de pagamento pela Constituição Federal, aquelas pessoas, aquelas responsáveis pelo pagamento do precatório, eles devem arcar com essas consequências. Mas não foi o que aconteceu. Em 1937 e 1946, mantiveram essas questões. Mas ainda o tema não foi resolvido. Vejam, em 1946, surgiu a competência de expedição das ordens de pagamento pelo então Tribunal Federal de Recursos. Todas as vezes em que a dívida a ser paga era da esfera federal, a competência para expedir essa ordem, à época, era do presidente do Tribunal Federal de Recursos. Hoje não existe mais, vejam. Mas o Tribunal Federal de Recursos, à época, o seu presidente, dava essa ordem para que pudessem pagar a dívida do Estado. Existiu aplicabilidade? Ainda não. Veio a Constituição de 1967 e até a Emenda de 69, como sabemos, uns tratam a Emenda de 69 como uma nova Constituição e outros tratam a Emenda 69 como uma emenda propriamente dita e consideram só a Constituição de 1967. Vamos tratar de uma forma uníssima, na 1967 e 1969. O artigo 112, parágrafo 1º. Este artigo, ele resolveu, segundo o legislador da época, dar efetividade ao tema dos precatórios. Veio a Constituição de 1988. A Constituição nova, ela tem um aspecto que é de uma envergadura maior. Vejam, a Constituição de 1988, verificando que não pagavam essas dívidas, parcelou essas dívidas em oito anos. Como parcelou essas dívidas em oito anos? Sim, veio posterior à Constituição de 1967 e Emenda 69. A Constituição de 1988, com a finalidade de dar essa efetividade tão clamada por esses descredores de precatório e pelo judiciário em si, que dava a decisão também, mas não era cumprida e ficava em descrédito, surge a Constituição de 1988 com a finalidade de dar, de fato, uma aplicabilidade ao pagamento dessas dívidas. A Constituição de 1988, ela trouxe o parcelamento dessas dívidas no artigo 33 do ADCT. ADCT é aquele texto transitório, enquanto uma Constituição sai e a outra entra, existe um período de transição para que as coisas sejam aplicadas em consonância. E esse artigo 33 do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias, ele trouxe a possibilidade de parcelamento dessas dívidas em oito anos. Mas a Constituição de 1988, ela sofreu uma nova modificação. Essa modificação veio no ano de 2000, veio com a Emenda Constitucional nº 30. Não mais agora o Poder Constituinte, que tudo pode, o Poder Constituído Reformador, ou quem assim denomina Poder Constituinte Reformador, ele trouxe uma nova forma de pagamento dos precatórios. Há a possibilidade de pagamento em dez anos dessas dívidas. Vamos agora, diante dessa questão colocada sobre o Poder Reformador, chamar a segunda pergunta. O Poder Constituído Reformador pode emendar a Constituição para aumentar o prazo de pagamento dos precatórios? Olha a pergunta do colega, do telespectador, que ganha uma relevância neste tema maior. Existe a possibilidade daquele, a criatura, cumprir com as mesmas competências do criador? Professor, como criatura e criador? O Poder Constituinte é o povo que traz uma nova regra e essa regra é implementada em uma determinada nação. O Poder Constituinte tudo pode. Inclusive, ele reformou a forma de pagamento dos precatórios e dividiu em oito anos, que não foi cumprido. vem a criatura, o Poder Reformador, e o que faz, não obstante já ser uma determinação de oito anos pelo Poder Constituinte, o Poder Constituído altera isso. Vejam, existem algumas questões, existem algumas limitações do Poder Constituído. O Poder Constituído, ele deve sempre se atentar para o que determina, em especial, as cláusulas pétreas tratadas na Constituição Federal. As cláusulas pétreas são cláusulas que devem ser seguidas com o intuito de quê? Basicamente de não suprimir os direitos dos cidadãos. Ou esses cidadãos que têm um direito fundamental assegurado, eles não podem mais ter esse direito suprimido. O que nós verificamos de uma forma secular. Durante séculos, nós vimos os cidadãos de cada local, eles cumularem direitos. Direito à liberdade, direito a reuniões, direito a livre manifestação, direito a recebimento de determinados valores, direito à propriedade. A propriedade não pode mais ser suprimida. O Poder Constituinte, de 1988, ordenou o pagamento em oito anos. O Poder Reformador, ele não tem essa atribuição. O Poder Constituído, na questão daquele colega telespectador, ele não existe a possibilidade, esse Poder Reformador, de alterar a Constituição para suprimir direitos dos cidadãos. Não existe essa possibilidade. Mas tivemos algumas alterações, sim. Essa Constituição de 1988 trouxe a máxima de que as dívidas do Estado seriam pagas. E em quanto tempo? Oito anos. Não foram pagas essas dívidas. Veio o Poder Reformador e a Emenda Constitucional nº 30 determinou esta questão, pagamento em dez anos, o que também não houve. Vejam, esse parcelamento da dívida do Estado, colocada da forma que foi, ela é reivindicada por todos os escredores do precatório, o direito de propriedade. Como há a possibilidade do Estado, quando quiser, como se fosse ou como se estivéssemos vivendo no Estado laissez-faire, laissez-passer, onde o Estado tudo faz, tudo pode, e alterar a forma de pagamento? A Emenda Constituição nº 30, de 2000, traz, então, no artigo 78, essa questão. O artigo 78 da DCT traz ressalvados os créditos definidos em lei como pequeno valor, os de natureza alimentícia e os de que tratam o artigo 33, entre outros, e aí vem os precatórios pendentes na data de pagamento de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, serão liquidados pelo seu valor real, em parcelas anuais iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos permitida a cessão dos créditos. O que analisaremos aqui, nesse artigo 78 da DCT, desse texto transitório da Constituição? Vejam, em primeiro lugar, ele traz uma característica de débitos tidos como requisições de pequeno valor. O que são essas requisições de pequeno valor? Na esfera federal, são aqueles precatórios, mas com valores até 60 salários mínimos, não serão mais parcelados, terão de ser pagos em até 60 dias. Essas requisições de pequeno valor devem ser pagas de uma forma mais celere, mais rápida, porque o valor é menor. É uma característica que trouxe essa Emenda Constitucional nº 30. Na esfera estadual ou até distrital, a Emenda trouxe essa requisição de pequeno valor e o artigo 87 da DCT, ela regulamentou o que seriam esses pagamentos de pequeno valor. No artigo 87 da DCT, existe a possibilidade de pagamentos de dívida dos Estados, como requisições de pequeno valor ou obrigações de pequeno valor, em até 40 salários mínimos para Estados e Distrito Federal e 30 salários mínimos para os municípios. Portanto, essa distinção, ela deve ser feita. Quanto às requisições de pequeno valor, nós temos aqui no texto constitucional, portanto, 60 salários mínimos para as dívidas federais. Nós temos 40 salários mínimos para as dívidas estaduais e distritais. E nós temos 30 salários mínimos para as dívidas municipais. Essa requisição de pequeno valor não entra naquela sistemática de parcelamento do precatório. Temos que sempre aproveitar algo de um texto que, ainda que determinado inconstitucional ou não, existe um benefício para aquele credor. E nessa sistemática, nós verificamos que essa requisição de pequeno valor foi de bom tom. Trouxe ainda, tanto a emenda constitucional número 30, quanto a emenda constitucional número 62, os créditos chamados alimentares. Vejam, esses créditos alimentares são aqueles créditos que nós dizemos que são créditos essenciais, fundamentais para o ser humano ou para a sobrevivência dele. São valores decorrentes do seu salário ou de diferenças dos seus salários e, portanto, devem ser pagos de imediato. O texto, ele traz isso na ressalva do artigo 78 da DCT. Agora, os tribunais aplicam, perdão, uma interpretação um pouco diferente. Dizem assim, ressalvados os créditos de pequeno valor e os de natureza alimentar, os outros poderão ser parcelados. Entenderam os tribunais que esses créditos, eles poderiam sim ser parcelados, inclusive os alimentares. Esses créditos alimentares, portanto, nessa discussão do Supremo Tribunal Federal, eles devem ser levados de que forma? Como créditos preferenciais. Alguns tribunais ainda hoje decidiram que os créditos alimentares, tendo essa preferência, tendo esse caráter de essencialidade, ele deve ser tratado como primordial. Deve haver esse pagamento dos créditos alimentares. Esses créditos alimentares, supostamente, estariam no mesmo partamar da requisição de pequeno valor, de acordo com a Emenda Constitucional nº 30, ainda nessa análise histórica do tema. E a Emenda Constitucional nº 30, ela trouxe qual o texto? O texto determinado pela Emenda Constitucional nº 30 era ressalvados os créditos de pequeno valor e os de natureza alimentar, os demais deveriam ser pagos nesses 10 anos. Tendo em conta essa requisição de pequeno valor e a possibilidade de recebimento dessas dívidas, o que podemos considerar também? E aquele credor de um precatório que possui valor, por exemplo, de um precatório federal, que é de 60 salários mínimos, mas ele tem 70 salários mínimos a receber. E ele fala, poxa, se eu tivesse com 10 salários mínimos apenas, eu abriria a mão dessa diferença aí para receber como requisição de pequeno valor. Porque essa requisição de pequeno valor, eu tenho o recebimento imediato. E aí, o texto constitucional, ele começou a trabalhar algumas questões também, onde, por exemplo, este credor de um precatório, que teria essa dívida do Estado para receber no valor de 70 salários mínimos na esfera federal, ele poderia abrir mão de 10% desse recebimento para que fosse incluído como requisição de pequeno valor e receber-se, veja, de uma forma mais célere, mais rápida. Afinal, se nós pegarmos aí desde o século XIX, o tema precatórios, ele vem sofrendo várias alterações, e o credor do precatório, ele vai falar, eu abro mão aqui de um pouco, de um valor significativo, mas que não comprometa tanto, e recebo a requisição de pequeno valor, que ela alcança esses 60 salários mínimos, e eu não preciso ter essa dívida parcelada em 10 anos, eu recebo de imediato. Tendo em consideração esse exemplo nosso, vamos também passar para a terceira e última pergunta de hoje. O credor de precatório poderia renunciar 80% do seu valor para receber a quantia em RPV? Esse tema, ele é tão complicado que existem pessoas que estão passando por necessidades e têm um crédito de precatório a receber e não recebem. Como haveria, como dar uma solução para isso? Poderia essa pessoa abrir mão de 80% do valor do crédito dela? Porque se ela abrisse mão de 80% do valor do crédito que ela tem, e esses 20% remanescentes fossem um total de, por exemplo, 60 salários mínimos na esfera federal, ou mesmo 40% na esfera estadual, ela poderia receber de imediato? Olha, esse tema, ele tem uma série de questões a serem abordadas para chegar a uma conclusão. Nós podemos entender da seguinte maneira, de que ela não poderia abrir mão desses 80% do crédito dela, porque existe a resolução 115 do CNJ que limita esse, vamos colocar, leilão do precatório em até 50%. Ela estaria leiloando este crédito dela por apenas 40 salários mínimos na esfera estadual, neste nosso exemplo, quando, na verdade, ela teria um valor a receber gigantesco. Agora, podemos entender de uma outra forma ainda. Ela poderia abrir mão desses 80% num primeiro momento, receber a requisição de pequeno valor, e o restante ela receberia na sistemática do precatório? A Emenda Constitucional nº 62, portanto, trouxe essa possibilidade do idoso fazer o quê? Ele receber parte do seu crédito como requisição de pequeno valor, e o remanescente ser pago na sistemática dos precatórios. Fazendo essa comparação com a última questão que nós tivemos aqui, do telespectador, é um tema extremamente relevante. E por quê? Porque daria a este credor do precatório, que precatório nada mais é do que esta dívida do Estado, esta dívida do Estado ser recebida, num primeiro momento, de imediato, com uma requisição de pequeno valor, e, no segundo momento, ela ser parcelada pelo Estado nesses 15 anos agora, 15 longínquos anos, determinados pela Emenda Constitucional nº 62. É a emenda do momento. É a emenda que traz a nova regulamentação dos precatórios. Se o precatório pode ser parcelado ou não pode, se o precatório tem essa autorização constitucional para ser pago de uma forma parcelado, mas isso determinado em uma emenda constitucional, não mais pelo poder constituinte. E a Emenda Constitucional nº 62, ela trata de alguns outros temas, como, por exemplo, esse pagamento diferenciado, seja para um idoso, seja por um portador de doença grave, uma pessoa que tem, por exemplo, é portadora de HIV, tem o mal de Alzheimer. Tudo isso, a Emenda Constitucional nº 62 traz. Mas, tirando esses pontos bons, e colocando aqui um pouco de questionamento sobre a Emenda nº 62, ela parcela essas dívidas do Estado em 15 anos. E aí chegamos àquela questão. Poderia o poder reformador modificar tanto assim o tema constitucional? Isso vai ser um tópico das nossas próximas aulas. Vamos, então, fazer esse resumo para distinguirmos aqui o que foi dado nesta primeira aula do dia de hoje. A origem da palavra precatório, nós verificamos que ela advém do latim, precari, que é solicitar, que é pedir, que é rogar. A origem, ela nos remete ao conceito da palavra precatório, que é aquele crédito decorrente de uma decisão transitada em julgado contra a fazenda pública. E este crédito, ele deve ser pago em uma ordem cronológica. De que forma? Respeitando os princípios da legalidade e moralidade administrativa. Nós verificamos também o princípio da indisponibilidade dos bens do Estado ou dos bens públicos. Nós verificamos que existe uma possibilidade de sobrepor o interesse público ao interesse privado. A dívida do Estado, ela não pode ser paga a toque de caixa. E o interesse, diferentemente do interesse particular. Os credores e devedores na esfera particular, não na esfera pública, eles podem determinar um pagamento de imediato, como, por exemplo, uma penhora online. O que nós verificamos na nossa aula de hoje, que não é possível com o Estado. Porque os bens públicos, eles são mais relevantes do que uma dívida só de um particular. Verificamos também que, apesar desses bens públicos serem disponíveis, existe também a necessidade de se cumprir ordens judiciais. E aí haveria, sim, a necessidade do ente público ele cumprir a decisão. Por fim, nós fizemos a diferenciação e analisamos a história dos precatórios, desde 1824, no Brasil Colônia, até a atual emenda, a emenda constitucional número 62, que é a nova tratativa dos precatórios. Com esse breve relato ou resumo, passaremos a aula que vem a tratar de compensação de tributos com os precatórios. Uma aula muito relevante na esfera tributária e na esfera constitucional e que vai dar toda uma análise sobre os precatórios e a prática tributária. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br